Música Olá, tudo bem? Uma Joseência foi a primeira bailarina da cidade, diplomada pela escola de Bolshoi, na Rússia, uma das maiores companhias de balé do mundo. Hoje, ela integra uma companhia de dança na Alemanha, mas não perdeu o vínculo com São José. Onde mantém projetos com as irmãs, também bailarinas. Nossa entrevistada de hoje fala sobre as dificuldades de se viver de dança no Brasil e a necessidade de sair do país. Foi assim que ela conseguiu muito mais do que sonhava. O primeiro contato com a dança foi aos cinco anos, mas a família não tinha condições de pagar as aulas. Então, ela só voltou a praticar balé aos 13 anos, quando conseguiu uma bolsa de estudos em uma academia da cidade. Com a palavra, a bailarina Ana Carolina Reis. Quando eu consegui uma escola, que até ofereceu a bolsa, disse que realmente eu teria condições para o balé e tudo, e eles falaram assim, olha, só que eu comecei tarde comparado com o tempo que deveria começar a dançar. Hoje em dia, profissionalmente, é 10 anos. Eu comecei com 13, 14 anos. Ela falou assim, não, você vai ter só que correr para ganhar esse tempo, até porque, pela falta de acesso, você não teve como começar antes. Mas a gente vai correr atrás. E durante esse processo, que eu comecei a estudar balé em São José, em um dos cursos que foi oferecido pela escola, com a minha primeira pessoa, que foi Eleonora Eliosa, então, dentro do curso da escola, teve um bailarino brasileiro que estudou na Rússia, em Kiev, na época da União Soviética, até ele estudou, e fazia, dava cursos pelo Brasil, procurando pessoas. E ele conseguiu me levar para um workshop na Rússia, que, não sabendo, em 96, eu fui avaliada, fazendo esse workshop na Rússia, que conseguimos patrocinadores, que tem toda a história naquela época, que foi do começo, quando eu consegui o patrocinador para o workshop. Nesse workshop, eu fui avaliada e escolhida para participar de uma vaga, que geralmente tem uma audição para você entrar na vaga, são 2 mil pessoas e 20 vagas. A professora que me avaliou, com quem eu fiz o curso, ela era o braço direito da diretora da Escola Coreográfica do Bolshoi. Existiram outras brasileiras estudando fora, mas a primeira brasileira a terminar o diploma, na Rússia, fui eu. Eles nunca tiveram contato com uma brasileira, uma latina em si, não era nem uma brasileira, uma latina-americana, era a primeira latina-americana na Rússia. Então, eles me chamavam de Ronaldinho, Ronaldinho. Esse contato para eles era interessantíssimo, sabe? Descobrir coisas. Quando eu tinha chance, na época, como não tinha facilidade de vídeo, a gente filmava coisas do Brasil e eu mostrava vídeos para eles lá, olha como é que é. Eles queriam ver, porque queriam ver como é que era a plantação, a vegetação. Então, tinha essa curiosidade, essa diferença mesmo de cultura. Eu pude trazer a cultura brasileira para a Rússia também. Tanto que eu dancei uma variação, um chorinho montado por Dallá Oshká. Foi a primeira vez que teve música brasileira, uma brasileira com coreógrafa brasileira dançando num palco na Rússia. O sonho, eu acho, da dança no Brasil seria o brasileiro poder ir para fora, por opção, não por necessidade. Você conseguir carteira assinada, como eu tenho. Minha profissão é como qualquer outra. Eu vou, bato meu cartão, literalmente. Você é enfermeira num hospital, eu sou bailarina no Hélio do Teatro. Seria exatamente essa posição. Eu sou uma funcionária da empresa filarmônica de Essen. A gente tem muita gente talentosa, a gente tem um material bom, mas a gente não sabe vender balé ainda. No Brasil, com a velocidade que se vende lá fora. Até o fato de você gerar, o emprego que você pode gerar com a dança, você envolve muitas coisas. Música, você envolve literatura, você envolve filmagem, iluminação, pessoas que mexem com o vestuário, com os figurinos. Então, é uma geração de empregos geral. É uma empresa, não é só a dança que funciona. Então, isso, movendo o olho para esse lado, pode acrescentar muito na cultura brasileira. E, particularmente, no momento de São José dos Campos, que já vem crescendo. A gente tem uma cidade que, se você ver, tem pontos altíssimos comparados com cidades fora do Brasil. Tudo que a gente tem na cidade. E por que não a gente não pode crescer na mesma velocidade como as outras cidades, que tem todos esses pontos fortes, a cultura também. Balé não é só a parte da movimentação. É estudo, é literatura, é história da dança. O curso, por exemplo, que eu fiz, que me encantou, eu estudei toda a história da Rússia, toda a história dos Kizáres, toda a história da literatura, a literatura, a história da música, a história de compositores. Então, tudo que envolve, é um pacote de cultura muito grande. E isso, eu acho importante, a gente pode fazer com a nossa cultura. Às vezes, para encher o mais simples formulário de documentação, que eu tenho que resolver, às vezes, aqui, muitas vezes, acontece de, por exemplo, você preenche profissão, eu olho para o meu pai, bailarina profissional. Aí, a pessoa pergunta, tá, mas o que você faz para viver? Eu falei, eu vivo de dança. Eu vivo de dança, eu consegui. Eu vivo de dança. E a minha família, praticamente, todas que estão envolvendo, a gente vive de dança. Porque eu sei que, às vezes, a gente preconceita até pelo fato de não se conseguir viver com a dança 100% no Brasil. Você consegue viver por seis meses no Brasil, porque tem um projeto que funciona, por seis meses aquela companhia consegue. Aí, depois, você não sabe o que acontece. Então, acho que isso dá grande insegurança até de incentivo dos pais, com relação às crianças que querem, sabe, que sonham. E até porque você, por exemplo, quando é muito pequeno, a gente pode incentivar, a gente nunca sabe o quanto a criança vai ter resistência, porque é uma carreira difícil. Quantos bailarinos que eu conheço trabalhando aqui, que vivem na dança por amor, e ainda tem uma outra profissão paralela para poder só se manter. É um pouco triste, né, se você pensar. Porque, às vezes, talvez, por um parâmetro diferente, a gente poderia mudar a história. Imagina você conseguir, como a gente traz convidados fora, a gente conseguir fazer um intercâmbio, olha, como já existem companhias brasileiras que vão fazer turnês fora, com o mesmo nível. E a gente tem um material muito bom. A gente só ainda está aprendendo a vender a dança. Como o público vai entrar num espetáculo se não existe um espetáculo acontecendo aqui? Por exemplo, o que tem contato, a pessoa que tem contato seria mais capital, e vem pessoas de fora, grandes companhias, não tem esse acesso. Não tem, assim, se você pensar, o que você tem de acesso, você gostaria, tá? Eu gostaria de ver, começar a entrar em contato. O que você consegue? Existem espetáculos em São Paulo, que não são muitos, porque até para você conseguir patrocinar um maior número de espetáculos, como é na Europa, que o espetáculo é semanal, aqui talvez mensal, para você dançar no Brasil, você acaba, às vezes, muitas companhias acabam só a final de ano, que tem aquela coisa que envolve o Natal, o Ano Novo, aí vem espetáculo de balé, né, final de ano. Alguma coisa, assim, virar como espetáculo de teatro, por exemplo, teatro que é avançado, mas no Brasil, você vê, existe uma rotina. É a mesma coisa. É uma área artística e que funciona, entendeu? O teatro funciona, mas no Brasil é o técnico do que a dança. É criar esse ritmo, entendeu? Até para as pessoas terem mais contato, isso vai gerar, muda a mentalidade, a pessoa ter contato. E, é claro, a gente ainda precisa, como a gente não tem uma escola brasileira, de dança, uma formação técnica, um procedimento assim que se faz, sabe, como tem a escola russa, a escola inglesa e a escola francesa. A gente não tem a escola brasileira. A gente tem a implantação das outras escolas. Até definir essa mistura para poder conseguir atrair. As pessoas não sabem. Simplesmente não tem acesso a isso. Entendeu? É esse tipo de informação. Então, eu acho que você conseguir criar espetáculos com níveis, trazer os profissionais até de fora hoje em dia, pessoas que já tiveram, por exemplo, brasileiros e estrangeiros, que têm experiência, que vão conseguir fazer isso. É o que a gente está tentando fazer. Sabe, tirar essa divisão que tem entre o amador e o profissional. Conseguir trazer todo mundo. E foi isso que é a ideia do Primeiro Validação. Vamos fazer, então, um workshop. A gente convida as pessoas que a gente conhece, que podem oferecer já de primeiro, mesmo as pessoas com diferença de níveis, que tem do amador a gente que trabalha. Teve gente que já trabalhou fora do Brasil com isso. Então, teve essa grande mistura de níveis até. Para a dança em São José, é muito bom. Então, você aceitar e ter consciência disso. Era, na verdade, para todo mundo que não teve contato, de qualquer forma, com a parte internacional. Para você só visualizar, ter uma realidade do que realmente é viver de dança. Com as dificuldades também que vêm de fora. A gente realmente até não só pratica, mas como a gente tem muito papo. Para até informar e não ficar passando só o sonho. Junto com as três irmãs, também profissionais de dança, Ana Carolina organiza um workshop com professores estrangeiros para aprimorar a formação técnica dos jovens talentos da região. Dar oportunidades de acesso ao balé é o projeto dela para São José dos Campos. Eu me sinto realizada porque eu consegui, além de na época eu sonhava, eu consegui fazer mais aquilo, eu consegui aquilo mais do que eu sonhava. E ainda também poder trazer, conseguir agora fazer esse intercâmbio de dança, de bailarinos vindo de fora, de gente que tem experiência profissional, conseguir fazer essa mistura já é principalmente para São José. Todas as pessoas que conhecem a dança no Brasil e particularmente nesse caso em São José dos Campos sabem que é um grande pulo, que é uma grande chance. O meu grande projeto, acho que para São José hoje, não digo para o futuro, o futuro está longe, o futuro eu falava quando eu estava começando a dança, para o futuro quem sabe o São José. Hoje, o bailarino sair do Brasil por opção, ele ter chance, ele vai, ele fala, eu posso ir lá, eu posso tentar São Paulo, eu posso tentar São José, porque a gente não tem ainda uma companhia forte, uma escola aqui em São José. Existe em São Paulo, existe no Rio, existe nas grandes capitais talvez, mas a gente começar a criar, e isso pode dar, imagina São José virar um exemplo até para as outras cidades, querer movimentar isso também. A gente pode ser o primeiro, a gente vai fazer, porque a gente é insistente para caramba, mesmo que não dependa só da gente, a gente faz, a gente está lutando, aparecem milhões de coisas que querem fazer a gente desistir dessa área, mas a gente está aí, e eu acho que por tudo que a gente tem visto, toda vez que a gente vê as pessoas assistindo, que nunca assistiram dança e ficarem encantadas, com o próprio espetáculo que a gente montou agora, ver a gente chorando, ver na dança, com poesia, isso é encantador, isso é a verdadeira intenção da arte. O programa Com a Palavra fica por aqui, veja outras entrevistas no nosso canal do YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro.